Ela é tão gostosa como Cupcake Rebola na bunda como a Blayblade Foi mais uma fase que eu passei Jogo com essa beat tipo um Playstation Pode jogar droga no Double Cup Porque o jogo que eu jogo é sem anti-dope Ela tá gemendo muito e diz que tem sorte Porque quando eu pego ela eu sempre vou forte Pego, fico... Versus WM! Campeão da NBA 4 anos versus campeão estadual Davos Vai? Vai? Pai Pai Vai pro pobre agora, vai pro pobre agora Ah é? Eita Droga Assim Põe assim Põe assim Assim Afinal Põe assim Ah é melhor Iiiiiiche Vamos lá, quem começa! Iiiiились P Ei, ei E é só os vídeos mais pesados da Triple King, do C3, isso é batalha! DOK! Isso é batalha! DOK! É só os vídeos mais pesados da Triple King, do C3, isso é batalha! DOK! Isso é batalha! DOK! Meu parceiro, meu freestyle, agora nós já supões Sei que esse 2020 ele foi bom para nós dois Só que eu vou seguir fazendo esse que é meu artefato Enquanto cê tá baixo eu tô rumo no meu estrelato Só que não é videogame, aqui nessa briga Tua rima nunca foi massa, se for massa ninguém liga Então eu vou desenvolver no verso aliado Cê vai tentar subir mas no final tá rebaixado Eu não vou tá rebaixado, acredite Não ganho masterliga nem tudo mais porque você usa cheat Essa aqui é diferente, simples, você é um novato Não vai ter liga master pra ganhar campeonato Mas você perde a rima com os fiéis Você tá bom contra uma liga dos campeões versus do PS Que já não existe mais a mesma ligação E o seu padrão fico é rima de limitação Pra mim não importa se é pé, meu parceiro, nós liga pro pista O seu pé vai sair torto, tipo a torre de pista Eu vou desenvolvendo o verso, eu sou sagai Tipo a torre de pista, mas sua batalha hoje é sem paz A diferença de você ainda pisa no sobressai Ela pode tá torta, mas nunca que ela caia Então você entende pra mim ser um prego Essa é a diferença da sua profundidade e seu ego Minha profundidade e meu ego, eu caí sem caô Só que quando o gigante cai, o gigante já retornou Então eu vou seguir fazendo o verso na disputa Nós retornamos, nós acordamos e é o fim da luta O gigante acordou mesmo? Acredita e sinta Acordou e voltou a dormir quando a massagem é 13 e 30 Muda, muda a sua conduta Acorda, levanta e mija, dormi de novo, é só luta Meu parceiro não é luta, tô ligado, a gente brinca É porque eu dormi e eu quero ter um 7 e 30 Não 4 e 30, mas representa Por isso eu vou rimando, me encaixando, meu quadrado Você quer ter 7 e 30, ostentação assim que é? Pra que ter 7 carros se você só tem 2 pés? Aê, responde pra mim, assina em alta De que adianta um monte de casa se comida tá em falta Aê, primeiro round da última batalha da primeira fase WM atacou, o Refel respondeu Você de casa é o jurado, então chega com nós Participe, vote, vamos conciar esse justiça, tá bom? Vamos lá 1 a 0 Refel, 1 a 0 Terminou, começa! Vem rapaziada Uou, 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 uou Gabriel, essa é a história do anão que te chamava Anão deixava, anão deixava O anão já deixavou, será que ele vai filar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se o anão te chamou e jogou skunk na plant O que vocês querem ver? Sim! Aê, gigantão, acordou, pela falta de justiça Acordou, foi levantar, falou, anão, tô com preguiça Aê, é assim que tá o brasileiro hoje em dia Pela sua falta de empatia e de hipocrisia Mas assim, sempre vai ser essa fita Você fala que é a favor da sua mudança E nem você mesmo acredita Então, me fala, será que você é nervoso? Você acredita na justiça? De verdade eu só quero voto Eu não quero voto meu parceiro, eu sim quero 7 e 30 Por isso eu vou rimando e atualmente a gente trinta Sabe por quê? Vai ser um carro pra cada dia Pra quando não tive passagem até eu fiz minha correria Ó, eu vou desenvolvendo, essa é a minha resposta Suposta, cê tá ligado na rima, cê é bosta Eu não ligo pro voto, meu parceiro tá bem feito Sendo que eu sonho junto do direito e do lado esquerdo Você quer 7 em carro pra mostrar que é bom, você é escroto Pra que ter 7 em carro? Pra que isso garoto? Cê só quer ter isso em, quem disse é maroto Cê não quer ser melhor na vida, só quer ser melhor que os outros Eu quero ser melhor que os outros, tá ligado? A verdade não me crua Eu vou ficar na minha caminhada, não quer dizer que eu desmereço a sua Ó, por isso mesmo, agora é no conjunto É 7 carros, pra quando descer pra praia, minha família todo mundo junto Caralho, a família pode ir todo mundo sim nessa sessão Não precisa ter 7 carros de geração, cabe todo mundo em 2 fusão Depende disso tudo, Jão Você quer conforto e mobilidade, a gente prefere condução Você prefere a condução, tá ligado? Eu rimo por ser hipocrisia É porque eu cresci em meio a periferia Eu sou gladiador, que todo dia a gente gladia Mas é porque eu gladiei pra minha família, eu quero a melhor melhoria Ô, você gladiou, não te faz mais vagabundo Cê é MC de batalha, cê gladia aí todo mundo Então, mano, antes de tudo entenda que minha questão de batalha é sem gladiador Pra você ser mais homem e ser uma lenda É claro que é mais homem e uma lenda, tá ligado? Que é coerente, pra que é um fusão Que o motorista não quer o outro, eu quero meus parentes Por isso eu vou rimando, tá ligado? Sem hipocrisia, é porque eu quero o melhor E também não quero o pior para a sua família Ô, dá um carro pra mim, parça, tá ligado? E aí, galerinha, bora pra votação, fechou? O Baluni tá doido, obrigado de coração, tá muito participando Vai aparecer uma enquete aí na tela superior No seu chat Então, mano, é só você clicar nesse aí, fechou? Se não tiver aparecido nesse momento é porque Você tem que atualizar o aplicativo ou o seu navegador Atualize aí e dá certo, já é Refeu! Proxima fase, certo? O Baluni tá doido, hein? Família não do rádio! Olha só, não mexe comigo que eu não ando só por aí Eu tô sempre amado com minha mod inteira Eu já sei que ela tá com as amigas e querendo vim e começou E agora eu só paro na segunda-feira Olha só...